Estes são Ana e Johnny, e essa aqui é a Subarashi, maravilhosa em japonês. A estrutura, feita apenas com papel e cola branca, vai daqui a pouquinho encarar o teste de resistência. Mas para chegar até aqui, foi preciso bastante trabalho, dedicação e atenção aos detalhes. A gente teve vários desafios na construção, como a gente tem que aplicar conhecimento de expressão gráfica, tanto com mecânica, em expressão gráfica a gente utilizava mais a planificação de sólidos, que deu alguns probleminhas porque a gente queria fazer algo diferente. Mas em si, foi bem divertido. Se você acha que o trabalho do engenheiro civil é transformar materiais complexos em grandes estruturas, você está certo. Mas vai muito além disso. Isso porque a essência da profissão está em pensar e fazer projetos a partir de objetos muito simples, como o papel. É uma oportunidade interessante que os alunos têm de colocar em prática todos os conhecimentos que eles adquirem na graduação, e a abordagem de projeto, mesmo que seja de papel, é a mesma de uma estrutura real. Para verificar se os conhecimentos foram realmente aplicados do jeitinho que foram passados em sala de aula, chegou a hora de colocar as pontes à prova. Olha como funciona. Todos os competidores posicionam a sua estrutura com preocupação milimétrica. Aí, eles recebem uma cinta que será presa a um balde com água. Ele será suspenso embaixo da ponte e segurado por ela. Quando o peso se estabiliza, a água começa a ser liberada e continua até a ponte romper. Então, o recipiente é pesado e o professor analisa o tipo de ruptura e explica ali na hora. O que acontece com o arco? Por ser uma estrutura extraordinariamente especializada a suportar o esforço, ele trabalha em conjunto. Então, se vocês olharam o que aconteceu aqui nessa estrutura, foi uma ruptura global. A ponte de nome maravilhosa da equipe da Ana e do Johnny aguentou 15 quilos. E esse peso nem se compara à carga de conhecimento que eles levam para a profissão dessa experiência. Foi uma coisa muito diferente, uma experiência nova que a gente teve desafios, coisas novas para aprender, para pesquisar e para montar. Foi muito legal. O PET dá oportunidade ao aluno de exercer vários papéis e várias abordagens que geralmente eles não têm na graduação ou no estágio. Eles escolhem os próprios projetos, eles planejam e isso traz uma maturidade, acelera o processo de maturidade de maneira diferenciada. A competição foi organizada pelos estudantes do programa de educação tutorial, o PET, que fazem decidir um grande evento. E assim como a plateia, acompanham cada rompimento e explicação com muito entusiasmo. Participar do PET para mim é muito importante. Você trabalha muito mais dentro do seu curso, dentro da faculdade em si, além disso levando programas e levando ações para a comunidade e trazendo consciência da comunidade para nós. Então além disso, desse agregamento profissional que você pode ter, você desenvolve muito parte técnica também. Você aprende a mexer em software, você aprende a lidar com situações diversas. Então é muito importante, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E quem levou a melhor foi essa equipe aí, a balança, mas não cai o retorno. Da Universidade Facear. Parabéns aos integrantes Leandro, Diego, Robson, Jean e Evandro. E também a todos os participantes que se jogaram na ideia de fazer engenharia com cola e papel. A equipe Subarashi, que a UFRTV acompanhou, ficou em segundo lugar.